Oi gente, tudo bem? Aqui é a Ice. Eu resolvi hoje responder algumas perguntas e mostrar pra vocês as minhas refeições, como que é a minha dieta, porque sempre vocês estão me perguntando nos comentários, Ice, o que é que você come? O que é que você come à noite? O que é que você come antes do treino? Como é que é a sua dieta? Então eu resolvi mostrar hoje pra vocês, gravei algumas refeições minhas, né? Não quer dizer que eu sempre como a mesma coisa. Aliás, se você tá chegando agora e não sabe o que eu tô falando, é que toda terça-feira aqui no canal tem vídeo sobre emagrecimento, tá bom? Sobre alguma dieta, exercício e dicas. Então se inscreve no canal se você tá vendo esse vídeo aqui pela primeira vez. Bom, continuando, não é sempre que eu faço essa refeição, não é igualzinha sempre, tá? Eu vario os legumes, vario a salada, vario várias coisas. Então vocês também... é só uma base pra vocês verem como é que eu faço as refeições. Também é durante a semana. No final de semana eu sempre como fora, eu vou almoçar lá no meu pai. Então eu como o que tem ou se tiver uma coisa assim que eu acho que não devo comer muito, então eu como menos daquilo e vou assim variando, fazendo boas escolhas, né? Então vamos lá que eu vou mostrar pra vocês o que é mais ou menos o que eu como durante a semana. Então quando eu vou treinar, eu gosto de tomar café com óleo de coco, canela e comer uma banana. Dá super energia, tanto pra fazer musculação, como pra fazer Q48. Eu amo o sabor, a gente acostuma também, viu? Parece estranho, mas é bom. Ou quando eu não faço isso, eu gosto de tomar café com a crepioca e uma fruta, óleo de coco também. Ou então crepioca, banana com aveia e canela e um cafezinho. No lanche da tarde eu sempre gosto de levar uma fruta, aliás, lanche da manhã. Aí tem melancia, que eu já levo cortadinha na vasilhinha e no meu serviço tem geladeira, então eu deixo lá e depois é só comer no lanchinho. Pro almoço eu gosto sempre de comer bastante salada, aí tem salada crua, salada cozida, arroz, feijão, frango. Ou então eu como feijão, salada, mandioca e ovo também. Sempre tendo uma proteína e salada é o que importa. Aí no caso tem a salada de pote, que eu já ensinei aqui no canal. Então vocês podem fazer ela que é super prática, com um franguinho e fica bem assim, uma dieta bem low carb mesmo. Só mesmo a salada e o frango. No lanche da tarde, sempre eu gosto de comer também uma fruta. Aí no caso eu tô levando um abacate com açúcar demerara. Então eu levo esse abacate, é muito gostoso, só gordura boa. Pro jantar eu gosto de comer salada com alguma proteína. Sempre tem que ter alguma proteína. No caso aí o ovo, é rúcula, alface e tomate. Fica muito gostosinha e bem leve pra noite. Quando eu não faço isso, às vezes eu vario, eu como um omelete, aí tem frango, tomate, acho que abobrinha também. Então um omelete assim também é bem levinha pra noite e não tem carboidrato. Ou então eu faço esse sanduíche low carb aí que eu já ensinei no canal também. É só vocês procurarem aí. Bom, então é isso, minhas refeições. Eu não faço dieta 100%, até porque se eu fizer 100%, eu estaria 100%, né? Mas eu não tô ainda. Então eu acho que eu procuro comer o mais saudável possível, mas eu também saio uma vez na semana pra comer um lanche, comer o marido, comer alguma coisa assim diferente. Não tem problema nenhum, não. Outra coisa que eu queria dar a dica pra vocês é se programarem, tá? Vocês programem, no blog tem uma lista de vocês fazerem um cardápio da semana, eu vou deixar o link aqui embaixo. É uma lista que você pode imprimir e anotar tudo que você fizer, lista de compras e tal. Programar também pra deixar as refeições pré-preparadas, temperar a carne, lavar todas as folhas. Então isso vai ajudar vocês a ter uma dieta melhor durante a semana também. E se precisar também, quiser congelar, fazer tudo num dia só e congelar, pode fazer também. Outra coisa que eu quero falar pra vocês é que na minha dieta eu excluí. Eu excluí não, eu como às vezes alguma coisa, tanto que aqui no canal às vezes tem alguma receita com glúten, lactose, mas eu evito o máximo possível e isso me ajudou a emagrecer 3 quilos. Só evitando o glúten e a lactose industrializados, comendo mais natural. Mas esse é um assunto pra um outro vídeo, então eu quero saber se vocês querem que eu fale sobre isso, como é que é que eu fiz essa mudança. Aí se vocês quiserem, deixa aqui nos meus comentários sim, ou faz, ou qualquer coisa que vocês quiserem, deixa aqui no comentário que eu sempre respondo, gente. Sempre respondo todos os comentários. Quem comenta aqui sabe que eu sempre tô respondendo, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado, um beijo e tchau!